Mais um vídeo aqui do canal Só Autos e Utilitários, sejam todos muito bem-vindos. Se você é nova ou novo por aqui, já vou pedir para você se inscrever aqui no nosso canal. Se gostar do conteúdo, já deixa seu like no vídeo que ajuda bastante a gente. E não se esqueça também de ativar o sininho das notificações, tá legal? No vídeo de hoje eu estou trazendo mais algumas opções de carros populares, tá? Com preços a partir aí de R$ 5.000, é isso aí. No vídeo de hoje eu estou trazendo algumas opções como o Fiat Palio, o Fiat Uno, o Chevrolet Celta e o Chevrolet Classic. É isso aí, eu dei uma boa garimpada em alguns sites de anunciantes e eu consegui trazer ótimos preços aí para vocês, tá? Com preços aí a partir de R$ 5.000, tá? E também me conta aqui nos comentários de qual cidade que você está assistindo aí os nossos vídeos. Para a gente estar interagindo. E se você quiser, lógico, deixe sua sugestão qual carro, qual veículo que você quer ver aqui no canal. Pode comentar quantas vezes você quiser que eu vou dar uma olhada. E aí quem sabe aí no próximo vídeo eu trago o carro que você comentou, tá legal? Então é isso aí meus amigos, sem mais delongas, pode soltar a vinheta. É isso aí, vamos lá, começando aí com a nossa primeira opção. É um Fiat Palio, motor 1.0, está localizado em Mineiros, na cidade de Goiás. Ele é a versão Fire EX, 8 válvulas, tá? Ele é 4 portas a gasolina, ano e modelo 2001. Ele conta aí com 246 mil quilômetros rodados. Final da placa dele é o número 5, vem na cor cinza, um cinza mais escuro, né? E o vendedor está aceitando troca, tá? Ele informa também que o IPVA desse ano de 2023 já está tudo pago. Esse palio ele tem CD player, ar-condicionado, vidros e travas elétricas e também direção hidráulica, tá legal? O vendedor aí está pedindo 13 mil reais, tá? Eu estou verificando aqui a tabela FIP desse palio, está saindo 11.700. Então eu acho que dá para dar uma boa chorada aí, tá legal? Ele está localizado lá na Ricardo Automóveis, em Mineiros, lá na cidade de Goiás. E o pessoal está pedindo aí 13 mil reais, tá bom? Lembrando, se você ficou interessado em algum anúncio do vídeo de hoje, eu deixo o link, o link do contato dos vendedores na legenda do vídeo, na descrição do vídeo. Clica, tá? No link e aí vai te direcionar aí para a página. Lá vai ter o contato, o WhatsApp, o e-mail, tá legal? Então é isso aí, vamos lá. Segunda opção, Fiat Palio também. Ele está localizado em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, motor 1.0 MPI Fire. Ele é 8 válvulas, já é flex, porém tem apenas duas portas, tá? Ano 2005, modelo 2006, tem 146 mil quilômetros rodados. O final da placa dele é o número 5 e ele vem aí na cor prata, tá legal? E PVA 2023 já está pago, né? E o vendedor colocou somente que ele tem o ar-condicionado como opcional, tá legal? A vendedora Dulcinea, lá de São Bernardo do Campo, está pedindo aí apenas 14 mil reais nesse palio na cor prata, tá? Do ano de 2005. E agora uma pausa no vídeo que eu estou trazendo aí para vocês alguns cursos, tá? É para você que está procurando aí uma renda extra e está querendo faturar aí numa margem de 3 mil reais por mês, tá? São quatro cursos, entre eles tem revitalização de faróis e também curso de estética automotiva e polimento, tá legal? Nesse curso, por exemplo, de revitalização de farol, você consegue estar fazendo ele por apenas R$ 27,90, tá? Nesse curso você vai ter um investimento muito baixo, tá? E vai estar podendo faturar aí de 100 a 150 reais por carro que você estiver realizando, tá legal? Tem aula teórica, tem professor para tirar suas dúvidas, tem como que você vai aplicar o produto, enfim. Tem inúmeras aulas aqui, tanto práticas quanto teóricas aí para você que está querendo aí tirar uma renda extra, tá? E nesse outro curso aqui de estética automotiva e polimento, tá? Esse curso está saindo por apenas R$ 49,99 e você vai ter a chance aí de mudar de vida, tá legal? Eu vou deixar os quatro links aqui na descrição do vídeo, você pode clicar em algum desses links e ver aí qual o melhor curso para você estar fazendo, tá legal? Então é isso aí, bora voltar com o vídeo agora. Vamos mudar. Vamos mudar agora para o Chevrolet Celta. Eu estou com Celta aqui, motor 1.0 MPFI, 8 válvulas a gasolina, tá? Ele é duas portas. Está localizado na cidade de Santos, no litoral sul de São Paulo. Ano e modelo 2002, ele tem 120 mil quilômetros rodados, a gasolina, o final da placa dele é o número zero e ele vem na cor preta, tá? O vendedor colocou aqui no anúncio que ele está aceitando troca. Esse Celta tem CD player, desembaçador traseiro, rádio e também travas elétricas, tá legal? O vendedor aí de Santos está pedindo apenas 12 mil reais nesse Chevrolet Celta na cor preta. Agora sim, vamos para mais um Chevrolet Celta. Esse é motor 1.0 MPFI também, tá? Oito válvulas a gasolina, duas portas. Está localizado em Joinville, Santa Catarina, lá na Flabcar Veículos. Ele vem na cor prata, final da placa número 8, tem 231 mil quilômetros rodados, ele é a gasolina, tá? O vendedor está aceitando troca aí também, tá bom? O pessoal da loja não colocou nenhum opcional desse Celtinha, então acredito aí que seja eu uma versão mais básica, tá? E o pessoal lá da Flabcar Veículos está pedindo aí apenas 12 mil reais nesse Chevrolet Celta na cor prata do ano de 2001. É isso aí, vamos mudar, vamos agora para o Chevrolet Classic, um belo carro. Esse Classic está localizado em São Paulo, capital. Ele vem na cor prata, rodas de liga leve, motor 1.0 MPFI. Ele é a versão Spirit, oito válvulas. Ele tem quatro portas, ano 2003, modelo 2004. Ele é a gasolina, tá? Não é flex, final da placa é o número 7 e PVA 2023 já está pago. Na descrição, o vendedor informa que esse carro aí está com uma baixa quilometragem, pneus novos, segundo dono, documentação ok, alguns detalhes de funilaria devido ao uso diário, tá legal? E ele tem alarme, rodas de liga leve, ar quente, travas e vidros elétricos, CD player e desembaçador traseiro, tá legal? Vendedor aí de São Paulo está pedindo nesse Classic apenas 14 mil reais, tá bom? Então é isso aí, mais um Classic aí que eu estou trazendo para vocês. Motor 1.0 está localizado em Foz do Iguaçu, no Paraná. O ano e o modelo desse Classic é 2007, ele conta aí com 240 mil quilômetros rodados, ele vem na cor cinza escuro, vendedor aceita a troca, ele já é flex, tá? Modelo também Spirit, oito válvulas e quatro portas. Ele tem também ar quente, ar condicionado, vidros e travas elétricas e também direção hidráulica. O Alex lá de Foz do Iguaçu está pedindo nesse Classic 13 mil reais, tá bom? Se ficou interessado, o link vai estar na descrição do vídeo. Clica e entre em contato diretamente com o vendedor, tá legal? Agora sim, vamos para a última opção que eu estou trazendo aí, é o Fiat Uno. Esse Fiat Uno, ele vem na cor verde, está localizado em Floripa, Santa Catarina. Ele é quatro portas, 1.0 mili eletrônica e oito válvulas, ano 1994. Ele tem 159 mil quilômetros rodados, a gasolina, final da placa número zero e o vendedor está aceitando troca, tá? Não colocou nenhum opcional desse uninho, então acredito aí também que seja uma versão um pouco mais básica, mas ele é quatro portas, tá? O vendedor aí está pedindo apenas 11 mil reais nesse Fiat Uno, ano 94, na cor verde. Agora sim, vamos para a nossa última opção, é um Fiat Uno também, ele é de 94, igual o anterior que eu falei. Está localizado em Campinas, no interior de São Paulo, mais precisamente aí no bairro Jardim, Vista Alegre, tá legal? Ele vem aí na cor cinza mais escuro, um cinza grafite, né? Ele é 1.0 Fire, oito válvulas, tá? Ele é duas portas, o vendedor não colocou a quilometragem, tá? Não tem direção hidráulica, afinal da placa é o número zero. Vamos ver aqui se tem mais alguma descrição. É, ele é o modelo mais básico, tá? A documentação está ok, se você tiver interesse, o vendedor está disposto a negociação e também pediu para entrar em contato pelo WhatsApp. Eu vou deixar o link dele na descrição do vídeo, tá? Esse uninho aí está saindo por apenas R$ 5.000, é isso aí. Você gostou, interessou? Tem algum amigo que tem interesse num Fiat Uno? Pode compartilhar esse vídeo aí com ele também, tá bom? Então é isso aí meus amigos, essas foram as opções dos carros populares que eu estou trazendo aí para vocês. Como está tendo bastante pedido aí de vocês, vocês estão comentando bastante aí nos vídeos para trazer mais vídeos assim, nesse formato, né? Eu dou uma abrangida aí em quatro opções de carros. Às vezes eu trago o Volkswagen Gol, às vezes eu trago uma outra opção, o Fiat Siena, mas geralmente é uns carrinhos mais com preço mais em conta aí, tá legal? Então é isso aí, se você gostou do vídeo de hoje, já capricha no like, deixa seu joinha aqui. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, tá bom? E se quiser também, deixe sua sugestão, qual carro que você quer ver aqui no canal, pode comentar aqui embaixo, tá bom? Eu vou dar uma olhada aí, quem sabe no próximo vídeo eu trago o carro que você comentou. Então é isso aí, vou ficando por aqui, um forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!